Eu adoro esse cara. Ele é muito engraçado. Gente, eu tô assistindo muito Felco ultimamente. Ih! O quê? Ela me bloqueou! Eu não aguento mais ser beta! Esse não é só um vídeo. É um desabafo. É uma aula. É um curso. A gente vai aprender agora a ser alfa, ser sigma. Finalmente eu vou aprender o que é beta, sigma e alfa. Eu gosto de alfa. Beta eu sei que é o mais fraquinho. Eu gosto que é alfa. Eu adoro alfa. Eu gosto dessas coisas. Eu adoro machos alfa. Quer dizer, a coisa do alfa, eu adoro. Eu quero aprender a ser uma. Eu também quero ser... Isso é só pra homem ou eu posso ser uma mulher alfa? Eu quero saborear os mamilos desses. Quer dizer, não é. Eu tenho um nó, não dá mais. Eu tenho raiva de beta, eu tenho nóia. Eu quero ser um macho alfa. Eu quero chupar algo. É... Nossa, eu tenho favor desse cara. Eu tenho favor desse cara. Eu tenho favor desse cara. É óbvio que não. Porque eu sou um jovem de 18 anos que passou 3 anos de frente de uma pele construindo riqueza. Te analisando aqui, você não é muito magro não. Tá ligado? Ah, pra ser alfa eu não posso pegar gorda. Cara, a rosa parece a pepá. Pra qualquer ligação. Cara, eu tive que amadurecer muito. Porque eu sei o meu valor e eu quero uma pessoa que esteja congruente a isso. Esse cara é esquisito. Não, não parece assim. Ele parece um músculo musculoso. Será que ele faz? Não, pra mim não. Isso não é bom. Eu acordo todo santo dia. Eu acordo todo santo dia. Eu vou pra academia. Eu viajo. Eu estudo. Eu vivo. Eu quero uma pessoa de valor do meu lado. Pessoa de valor do meu lado. Uma gostosa. Eu tô construindo valor. Essa é a definição de pessoa de valor. Eu quero um homem de valor do meu lado. Que peca na minha nuca. Eu quero que é isso. É praticamente isso, parece. Ai. Opa. Eu falei isso sem querer. Não, cara. É o vivo. É o vivo. É live. Ai, caramba. E agora? Escapou. Agora você se vira aí, pô. Desmente a parada aí. Ele fala. Ai, gente. Eu tô brincando. Eu não gosto de homem, não. Eu só gosto da pegada do homem. Irmão, irmão. Que isso? Tá se complicado, irmão. Tá louco. Não vai gostar. Não vai aprovar isso, não. Volta lá que você tá falando as coisas de gorda. Ele fala. Ah, é verdade. Não, gente. Eu não gosto de gorda, não. Eu gosto de homem. Eu quero uma pessoa de valor do meu lado. Eu me cuido. Aqui tem 40 mil em lente no meu dente. Pô, aí tá feio, tá? Vou te falar real. Pagou 40 mil nesse dente e tá horrível. Parece teclado de piano. Pô, prefiro ser neto. Falso. Nada natural. Então eu quero uma pessoa do mesmo nível, que se cuida. Uma pessoa de valor. GG pra mim é que não dá. Tem opiniões sobre isso que não darei, por isso não tenho advogado. Uma pessoa que não cuida da sua saúde, ela caga pra aquilo. Enquanto eu como saudável, ela vai lá e se afunda no McDonald's. Ah, mas é bem bom o McDonald's, viu? Com certeza sim. Com certeza a arrogância é sua. Porque você está se achando mais do que você é, meu amor. Por que que estimulou que uma menina vai ter pra ficar com o cara assim? A menina fala assim, ah, mas vamos pedir um lanche? O cara fala assim, eu não passei 40 anos na minha vida. Ah, lá vai, lá vai, lá vai você. Eu não gastei 40 mil reais de contato pra ficar com uma menina que come McDonald's. Esse é afro, mas com outro mentor, com outro guru, cadê outro guru? Vamos ver outro guru. Vamos ver se tem outras opções melhores, esse eu não gostei. Com todo respeito, tá diferenciado. Mas assim, resumindo bem, né? Ah, o Campari não, o Campari não. Eu tomando meu Campari, a menina tomando uma breja. Ah, mas se eu pegar uma breja pra você, você toma comigo? Eu falei, ah, mano, não vou tomar agora que eu tô tomando Campari. Então, o que que é Campari? Campari não é uma cerveja? Deve ser, né? Eu tô tomando meu Campari, viu? O quanto que ele segura o jeito que ele... o jeito que ele é, entendeu? Será que ele vai pegar essa breja só pra me agradar, ou será que não? Ele vai manter, tipo, na bebida dele? A menina tá só... A gente tem que ser pecado pra tomar uma cerveja. Ela tá sendo legal, ela tá te oferecendo uma cerveja. A mulher é semelhante à cabeça do seu coração. Então assim, a mulher tem muita coisa, tipo, de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Mas esse cara, não é na maldade, entendeu? Mulher foi mó legal com ele. Assim, é como se fosse um teste, realmente. É inconsciente. Teste, sim, porque a cabeça das pessoas funciona assim. É satânica mesmo das mulheres. Ah, mas se eu pegar uma breja pra você, você toma comigo? As mulheres são satânicas pra planejar isso. Eu tô tomando Campari. Pô, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Cara, imagina esse cara, tipo, num date. Ele deve ser insuportado, tipo, de conversar. Olha o louco. Eu quero me ajudar. Eu não quero me matar. E faço engaixão. Me vê duas brejas. E a menina começa a chorar. Ai, desculpa. Eu me arrependi muito. Ele, você não vai ficar por cima de mim. Eu é que vou ficar por cima dez brejas, pessoal. Me vê dez brejas. E o garçom, dez brejas? Eu não estou acreditando. Não, não temos tantas brejas. Não. Eu não estou acreditando. Eu estou muito por baixo. Eu estou muito por baixo. Isso não pode ficar assim. Ai, juro. Me vê quinze brejas. Esse cara é muito engraçado. Cem brejas. O garçom olha assim. Daí o cara começa a flutuar. Senhor. Desce Jesus. Alguém disse breja. Eu quero sem brejas. Meu Deus do céu está atuando. É incrível, cara. Temos que improvisar. Produza as brejas. Da menina. Eu perdi. Então assim, a mulher tem muita coisa de tentar moldar o cara. Tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Eu não entendo esse cara. Por que esses dias eu sofri uma sede? Debaixo de que mim. Só na cama. Filha da boca. Daí eu cheguei no hospital. A enfermeira falou assim. Olha, a gente vai precisar fazer uma transfusãozinha de sangue. Porque você perdeu muito sangue. É sério isso? Eu não sabia disso? Eu já estava num quadro mais grave. A enfermeira falou assim. Querido, pode me dar o braço. Para a gente fazer uma transfusãozinha de sangue. É sério isso? Eu falei assim. Não vou dar. Não vou dar. Essa coisa mesmo de querer ficar por cima do homem, né? Eu acabei sofrendo um choque moral. Ele vai muito além, cara. Quase morri. E tive dando permanente em três dos meus órgãos. Esse cara tem ficado preocupada. Mas, Beto, não vou ser. Cara, não é na maldade, entendeu? Tipo assim, é como se fosse um teste realmente, né? Tipo assim, deixa eu ver. Quando esse cara tem que ser paranoico para achar que oferecer uma cerveja é um teste psicológico para modificar você. Quem sabe, eu só queria te oferecer uma brecha mesmo. Uma cervejinha. É educação. Estou tomando aqui um negócio de quê? Estatisticamente é mais provável. Mulher bonita é carro importado, mano. O seguro é mais caro. Se bater, você fala assim. Puta merda, bater no meu carro aqui. Vai custar uma nota para arrumar. Então assim, lidar com mulher bonita, tem que tomar cuidado, entendeu? É legal você, de repente, você colar num casamento, num lugar no meio social, você está com uma mulher bonita do seu lado. Você não quer estar com uma mulher feia. Você não quer estar com uma mulher feia. Nenhum homem quer, mano. Não vamos ser hipóteses. Um bebelo assim que eu levo para eventos sociais. Uma gostosa. Não, mas daí você está entrando num paradoxo, irmão. Você está criando uma coisa muito louca na tua cabeça que só você está entendendo. Você está me confundindo, com certeza. Ó, vamos lá. Você não quer estar com uma mulher feia, mas você não pode ficar com uma mulher bonita. Bicho, vamos fazer o quê? Por isso que ele dá para os brothers. Eu não quero ser beta, mas... Não tenho o que fazer. Só se sobra o homem. Uma horrorosa no meu lado. Eu quero saber como eu devo lidar com as mulheres. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratá-las bem? Eu tenho que tratá-las mais? Eu não sei. Eu estou... Esse vídeo do eu excitando um pouquinho, mano. Eu fico perdido. Poxa, eu não sei. Eu quero aprender. Não, eu quero aprender. Tem aqui, ó. Trate as mulheres igual você trata o mendigo. Ué! Pera, é isso mesmo? Então, é o que eu falo, mano. É você tratar uma mulher como você trata um cara que... Sei lá, um morador de rua que você acha que não tem nada para agregar com você. Não. Calma. Não, calma. O outro ali entrou até em desespero. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando o cara chega numa menina, ele tem que chegar assim... Oi, tudo bem? Eu estava te vendo de longe. Eu tomo o troco do meu almoço e compro uma marmita lá para você. E a menina fala assim... Puxa, uma chuafa. Eu não sabia. Não sabia que eu estava lidando com uma chuafa. Deixa eu pegar aqui. Nossa, me deu uns trocadinhos. Mas sim, calma. A inteira compra um Sprite lá para você. Ela fala assim... Puxa, se eu soubesse. Quero um almoço. Olha, gente. Eu estou até sem saber como fazer. Eu estou até assustado. Você me desculpe. Eu falo assim... Mete o pé. Mete o pé que não gosta de sua laia, não. Vai pedir esmola em outro lugar. Não entendi o que tu quer dizer. Calma. Repete, por favor. Pediu para repetir ainda. Acho que vai ficar pior ainda. Você tratar a mulher que tu coloca no pedestal? Ah, o cara está zoando. O cara ficou em choque ali. E eu levando a sério. Numa pedestal eu saio num barzinho cheio de moeda no bolso para dar esmola para as meninas. Quem que vai ser o responsável? Ele é muito engraçado. Quem que vai segurar a bomba? Você tem que arcar com o que você fala. Eu trato igual a mendigo ou não? Eu não sei. Eu não sei. Eu estou confuso. Está muito confuso. É que eu sou baixinho, né? Então, tipo, já numa mulher mais alta eu perco totalmente o interesse. Não pode ficar com bonita, não pode ficar com alta, não pode ficar com gorda. Pelo menos uns 5 centímetros mais alto que eu. Mano, eu fiquei desconfortável. Está acabando aí as opções de mulher. É biológico. É biológico, gente. Eu quero aprender. Estou aqui para aprender. Estou com a mente aberta. Não pode ficar com mulher alta. Não pode ficar com mulher gorda. E não pode ficar com mulher bonita. Não pode ficar com mulher. Acabou. Aquele cara se esforça muito para gostar de mulher. Pô, você está louco, bichão. Olha o ponto que você está indo. Prevê o final disso daí, irmão. De onde que vai dar? Tu vai começar a beijar pipi de homem. Mas você está louco. Toma cuidado, bicho. Por quê? Você tirou mulher alta. Tirou mulher gorda. Tirou mulher bonita. É foda, né, cara? Vou ficar com homem. Olha lá, velho. Eu vou ser uma suruba com homens grandes e fortes para a gente. Que delícia. Beta a gente não vai ser, né, amiga? Só alfas. Eu vou ficar com homem. Apenas alfas. Essa brincadeira é o caso com homem. Adoto uma criança e vou viver feliz. Crio uma família. Isso aí, pô. E alfa, né, que é o mais importante. Será que é isso que eles procuram? Eu vou estar com ele no sofá, no colo dele e falo assim, amor. Ele vai estar assistindo um filme e ele fala assim, o que foi? Eu falo assim, eu sou alfa. Inseguro, né, cara? É preciso que ele reafirme o tempo todo pra mim. Ele acariciando minha cabeça e falando assim, amor, você é muito alfa. Seja o macho alfa. E fique com o macho alfa. Você é o cara mais alfa que eu conheci, tá bom? Agora vem resolver que eu estou com pinto duro. Poxa, a gente viu tanta coisa nesse vídeo, né? Tantos alfas, tantos ensinamentos. Era isso que tu precisava, né? Prevolui. Compensou. Eu acho que eu tomei a famosa Red Pill. Eu sinto que minha mente se abriu. Eu estou sentindo todas as células betas morrendo em meu corpo. Eu estou removendo a parte beta de mim como um câncer. Era uma doença, né? É uma doença se aberta. O que vocês conheciam morreu. Ai, eu adoro essa música porque eu amo essa série. Não, tomando bico, amor. Gente, parece que ele está com roupa de velório. Eu concebi os 10 mandamentos de um alfa. Parece que ele não dorme faz uns 5 dias, né? 1. Não faça contato visual com mulheres. Através dos olhos elas podem te fazer pecar. 2. Não converse com mulheres. Elas não tem nada a lhe agregar. 3. Não transe com mulheres. É tipo isso, né? Não dá para entender. Se você nasceu de parte normal, seu pênis já tocou numa vagina. Mude isso. 4. Não ajude mulheres. 5. Deixe ela se afogar em seu próprio veneno. 5. Atropele mulheres. 6. Não contrate mulheres. 7. Eu odeio mulheres. 8. Não as mulheres. 9. Mulheres. 10. Beijo homens. Eu anotei a lista. Agora eu sou macho alfa também. Eu sou mulher. Morra. E compre meu curso, está só 5 mil reais. 5 mil reais. É, esses cursos custam isso. Tipo, é absurdo. Eles fazem um monte de gente trouxa. Ele está parecendo, sei lá, aqueles caras loucos de escola americana, sabe? Até a próxima. Chá? Chá! Acabou mesmo. Nossa, passou tão rápido. Gente, eu adorei esse vídeo do Felca. Eu realmente estava curiosa nos últimos dias para saber mais como funciona machos, betas, sigmas e alfas. Assim, eu acho que o Felca deu uma boa aula sobre e ele está sendo um bom macho alfa. Ah, véi, só o Felca para abordar um assunto tão bosta de uma forma tão tranquila, sabe? Pelo amor de Deus, eu escuto essas coisas, eu vejo esses vídeos na internet de alfa, não sei o quê. Eu fico muito incrédula. Se decide, porra. Está tão difícil assim para gostar de mulher. Tchau! 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 Tchau!